Então, meu jovem, você decidiu fazer lives ou criar conteúdo pra internet de alguma forma e você tá procurando um microfone condensador que tenha qualidade decente pra que não fique esta porcaria que vocês estão ouvindo aqui. E não, esse não é o áudio do microfone do vídeo, esse é o áudio do meu headset Logitech G633. E como sabemos, headsets costumam não ter uma qualidade boa de microfone. Daí recorremos a duas opções. Ou recorremos a um microfone de mesa, também conhecido como microfone condensador ou um microfone de lapela, desses que você utiliza aí no seu pescoço. Só que hoje veremos um pouquinho sobre o Maono PM422. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Agora sim, meu jovem, está vendo a diferença que faz uma boa qualidade de áudio? Na verdade, faz mais diferença do que uma boa qualidade de imagem. Vocês estão vendo a minha voz extremamente melhor e muito mais clara de ser ouvida, mas agradável também, provavelmente. Isso se deve ao fato de que o microfone tem muito mais qualidade do que um microfone de headset ou qualquer coisa do tipo, né? E é isso que estamos vendo aqui. Na verdade, pessoal, é importante ressaltar que não se trata de um microfone condensador em si. O que você acaba comprando é um set completo. Por quê? Porque, como vocês podem ver na imagem, vem o microfone, vem com o cabo, obviamente, né? Vem com o pop filter, vem com a espuma, que eu esqueci o nome, mas serve para proteger de possíveis ruídos adicionais. Ou seja, se você falar muito perto do microfone, acaba estourando demais o áudio e essa espuma dá uma limpada. Vem com o braço, vem tudo completo. É realmente um set para que você compre, monte na sua mesa e utilize de maneira tranquila, sem mais nenhum tipo de dor de cabeça. Se trata de um microfone USB, então ele trabalha com plug-in play, você não precisa instalar nenhum tipo de driver, o Windows reconhece normalmente. Ele também é compatível com o Mac, não só com o Windows, e ele vem, de acordo com o fabricante, com um microchip específico para a qualidade de áudio de estúdio, por exemplo, né? O que mais me chamou a atenção desse microfone é que ele tem duas funções que geralmente os microfones mais baratos como esse não costumam ter. Ele tem ajuste de ganho, isso no próprio microfone, então você não precisa de um software, você não precisa mexer no seu Windows para que você melhore o áudio do seu microfone. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão ouvindo a qualidade do microfone no médio, no meio ali. Agora eu vou colocar no máximo e vocês vão ver como que muda. Colocando no máximo, provavelmente minha voz ficou muito mais alta, só que consequentemente está captando mais oído, né? Pronto, agora está legal. E outra coisa que me chamou a atenção é que, além dele ter um conector para que você coloque o seu headset, caso ele seja P2, né? Ele também tem um botão que funciona de forma touch para que você mute ou desmute o microfone. E caso você mute o microfone, ele fica com o símbolo em vermelho, né? Obviamente. Então, essas são as características que mais me chamaram a atenção e as especificações técnicas apareceram para vocês aí. E sobre a instalação? Bom, pessoal, ele é bem simples de instalar, né? Ele conta com aquele braço padrão que você encontra no mercado livre com facilidade. Você pressiona na mesa, coloca ele, aperta, regula e já era. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que, no caso do suporte dele em si, você pode colocar ele tanto para cima quanto para baixo. E agora, esse é o áudio que você está ouvindo do meu antigo Arcano Black 01. É um microfone muito bom, eu utilizei ele por muitos anos, mas eu particularmente preferi agora uma ONU, além de ter sido de graça, obviamente, também pelo fato de que ele parece que suprime muito mais o ruído em volta. Acho que suprimir... não existe essa palavra? É, enfim, ele deixa o ruído muito mais abafado, né? E no caso do Arcano, eu sempre sofri com ele porque ele capta muito o som do ambiente. Então, às vezes, eu acabava tendo problemas na gravação porque eu não gravo no estúdio e isso me atrapalhava muito. E se vale ou não a pena a compra, meus jovens, eu vou ser bem sincero. Pelo preço que custa uma ONU... Peraí, deixa eu voltar para ele aqui rapidinho. Pronto, agora sim. Pelo preço que custa, vale muito a pena porque você não está comprando só o microfone. Você está comprando um 7, já vem completo na caixa, vem muito bem embalado, vem com uma nova instrução. É um fone plug-in play, você não sofre com incompatibilidades. Então, o preço fica digno do produto e o produto digno do preço. É claro que quando olhamos para o mercado, temos microfones profissionais que custam mais de mil dólares ou microfones que chegam no Brasil custando dois, três mil reais, como é o caso de um Blue Yeti, por exemplo, que hoje custa muito caro. Agora, esse aqui, você vê que ele não perde para a maioria dos microfones condensadores que temos, nem mesmo o Arcano, que é muito bom. E também não fica muito atrás de um microfone dessa qualidade, um microfone profissional. Então, pelo valor que lhe custa, eu acho que compensa muito. Obviamente que esse vídeo é patrocinado, então o link do produto vai estar na descrição. Eu agradeço muito a Maono por ter me enviado esse produto, eu particularmente gostei demais. E caso você tenha gostado, novamente, link aí para você comprar e ser feliz. Com certeza você não vai se decepcionar, eu garanto para vocês, a qualidade é boa. É isso, meus jovens, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!